Entrevista de hoje do Jornal da Menina, o assunto é o projeto de lei 2564-2020 que institui o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiros. O projeto fixa o piso em sete mil trezentos e quinze reais para enfermeiros e hoje é o dia internacional da enfermagem, por isso nós convidamos o advogado especialista em direito médico e da saúde e também conselheiro do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina para falar sobre este assunto, porque parece que está travado lá na Câmara, lá no Senado também. Bem, doutor Henrique, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Adilson, me ouvem bem? Perfeito. Agradecer a oportunidade, agradecer também aos telespectadores, aos nossos ouvintes, né, Adilson. E realmente, esse projeto, um projeto que eu falo que vem bem a calhar, não é a primeira vez que há uma tentativa neste sentido para a instituição do piso, tanto para o enfermeiro, quanto para o técnico de enfermagem, auxiliar, parteira, né, de autoria do senador Fabiano Contarato, e sim, nós temos, eu sempre explico isso muito bem para a população, nós temos muitos problemas quando se fala em projeto de lei, porque às vezes não agrada ao lado de cá, não agrada ao lado de lá, e esses projetos ficam engavetados, têm uma morosidade muito grande para sair, tem-se feito uma corrente muito grande da enfermagem, né, buscando auxílio das entidades, buscando auxílio dos entes públicos, buscando auxílio dos políticos, para que esse projeto se saia. E nada melhor do que num momento tão complicado, né, Adilson, que a enfermagem, não só a enfermagem, mas eu digo a enfermagem por ser a classe de mais volume, né, tem passado com a questão da pandemia, nós temos visto isso desde março do ano passado, muitos da enfermagem saíram de suas casas, deixaram as suas famílias num trabalho incansável em relação à população, que não é de agora, agora a população está começando a enxergar o que a enfermagem já faz há muito tempo, há muito tempo a enfermagem vem neste trabalho, e se você analisar, Adilson, se a população puder analisar também, você vai ver locais que o salário é extremamente defasado, e nós temos uma situação muito complexa, que é este equilíbrio nos salários, por isso que vem bem acalhar este projeto, para colocar um piso salarial, porque tem lugares, Adilson, que o salário é um salário condizente, e tem lugares que o salário, ele beira, beira sim, ao esdruxo, o ente público, ele faz uma chacota com a cara da enfermagem, colocando salários extremamente inferiores ao que é a competência do profissional na área. Os órgãos regulamentadores vão lá, se manifestam, apresentam, muitas das vezes, nota de repúdio, mas muitas situações, nós sabemos isso na questão jurídica, que são questões de normas, e aí o ente público, ele tem muitas das vezes esse respaldo jurídico para dizer, não, eu tenho competência, capacidade técnica e jurídica para colocar o salário, sim, por isso que é importante demais que se julgue, que se passe isso pelo Congresso, que se aprove este piso salarial, né, não é apenas bater palmas para a enfermagem na janela, panelaço, né, a gente, nós entendemos que isso é maravilhoso, a enfermagem tem ganhado cada vez mais força com essa pandemia, mas isso não paga por meio, para Deus, né, isso não faz com que você consiga ter uma vida digna, né, de um profissional digno como é a classe da enfermagem. Justamente, né, o senhor falou, é o que eu estava pensando, né, a gente não desmerece nenhuma outra classe, né, palmas, todos merecem, obviamente, pela população, mas os políticos, eles, mais do que palmas, eles têm que tomar uma atitude, e a reunião que estava marcada não teve acordo, porque não teve comparecimento também, inclusive, pelo líder do governo, do governo, então, fica difícil, agora, de novo, está todo mundo concentrado, centrado, focado na CPI. Claro, politicamente, isso realmente mexe com o país, mas, enquanto isso, os profissionais estão passando por momentos, além do momento difícil profissional, a falta de valorização financeira, doutor Henrique. Exato, Adilson, e outra coisa, né, além disso, nós ainda tivemos surpresas ao longo do caminho da pandemia, como houve decretos de congelamento para os servidores públicos de gratificação, de gratificação, daquela férias prêmio, né, que o profissional público tem, ou seja, além disso, né, além de travar o projeto de lei, ainda teve congelamentos. Às vezes, a população não entende, né, porque nem sempre está acompanhando, nós sabemos da correria do dia a dia de cada um, né, mas nós temos visto muitas manobras pelo ente público estadual, pelo ente público federal, manobras, às vezes, aos arrepios da lei, né, que deixam a enfermagem perplexa nessa situação. Nós estamos incansavelmente trabalhando na pandemia, ninguém tem pego férias, ninguém está pegando licença-prêmio, muitas pessoas tiveram as férias canceladas, ok, era um momento pandêmico, né, mas nós temos que ter uma contrapartida, porque nesta situação o profissional vem adoecendo, muitos profissionais no início da pandemia, Adilson, eles ficaram longe de suas famílias, de seus filhos, trabalhando incansavelmente, né, então o projeto, ele veio muito bem a calhar neste momento, e tem que ser dado essa visibilidade. A gente vê que é muito engraçado que quando nós temos um projeto de lei para reajuste salarial, de cargo comissionado de político, de deputado, de senador, é muito rápido, inclusive nós temos votações às vezes até na madrugada, nós ficamos sabendo na mídia pela manhã, sete horas da manhã, oito horas da manhã, agora quando é um projeto de lei desta pertinência, eu entendo que há um reflexo grande nas empresas, né, mas tem que sim, tem que sim ser estudado isso e tem que sim ser votado, porque a Adilson não é de agora, a luta da enfermagem por salários dignos e pelas 30 horas, ela já é há muito tempo, há muito tempo, se eu não estou enganado já está quase passando de 30 anos de luta, então de uma vez por todas, depois diante de um cenário como o da pandemia, que nunca se ouve em relação a isso, está na hora de fazer as coisas andarem, né, os políticos realmente pararem e pensarem, há enfermagem essencial, sem enfermagem não há trabalho e saúde, não há, porque o médico, profissional médico, os outros profissionais têm as suas competências muito bem definidas, agora quando nós falamos de cuidado direto com o paciente, de medicações, de execução de prescrições médicas, é competência da enfermagem que está diretamente com o paciente, então eu reitero, sem enfermagem não há trabalho e saúde. Tá certo, doutor Henrique Manuel Alves, advogado especialista em direito médico e da saúde, conselheiro do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, pena que o nosso tempo é curtir, mas uma outra oportunidade, nós vamos continuar falando sobre isso, vamos conversar com o autor também deste projeto, eu sei que hoje à tarde o senhor tem uma palestra aí no Hospital Ruth Cardoso, lhe agradeço pela atenção aí, pelas palavras, pelas explicações também nesse dia importante. Adilson, eu que agradeço o espaço e um grande abraço a todos vocês. Tchau, 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 tchau.